Eu recebi a minha bênção, eu recebi a minha vitória, Jesus é fiel, lá baixou, eu tenho uma análise, eu ia fazer um check-up, eu ia dar a água alterado, Jesus está aqui tocando o teu sangue aqui nesta noite, eu estou vendo Deus fortalecendo o teu sangue, e tu recebendo o renovo no teu físico, lá baixou, Deus visitou as tuas versas minhas, e o nome do Senhor se tu glorifica, exaltado na terra! Receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção, que a Deus é o primeiro, glorifique a Deus, os apanelos, Jesus está na espiritualidade, Jesus está na terra, e o nome dele vai se glorificar, o nome dele vai ser exaltado, vem aqui nisso, Deus tem um mistério forte contigo, ouve laurel, tu é missionário, essa moça é missionário, ouve, vem aqui filho, vem aqui, tu és missionário, a vida na terra, tu está fazendo uma guerra espiritual, uma luta travada, lá baixou, incomodado, você vai dar um abraço dela, e Deus vai renovar ela nesta noite, vai te gravando contra a força da fraqueza, ele vai receber o renovo, receba o renovo, receba a graça, receba a força, receba a vitória de Deus, neste lugar! e aí o 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